1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão Sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão Olá, sejam bem-vindos à nova temporada do Dia de Reflexão aqui no MyGeek. O meu nome é José Paiva e vou moderar a próxima hora de conversa, mas não estou sozinho. Tenho já aqui comigo o Zé Pedro Silva, uma pessoa que gosta de escrever coisas. Diz olá aos senhores. Olá aos senhores. A Maria Escaja é uma pessoa que gosta de música, no geral, Maria. Gosto-te muito, sim, sim. É verdade. E o João Maria e o João não é uma pessoa que gosta de dizer coisas. Queres dizer alguma coisa? Não, não estou. Obrigado. Não vais dizer nada na próxima. Não vou dizer mais. Olhem, e o que é que nós vamos falar aqui hoje? Vamos fazer uma análise da situação política do país, orçamento de Estado, vamos falar do regresso de Pedro Nunes Santos e outros temas, vamos ainda analisar um conflito, uma guerra antiga entre Israel e Palestina e, finalmente, vamos falar de um evento muito, muito histórico. Vocês sentem-se preparados para a próxima hora? Quer dizer, já... Não, preparados nunca se está. Nunca se está preparado. Até porque nós não nos preparamos antes. Pois é. Essa é a realidade. As pessoas acham sempre que nós nos preparamos antes. Não, isso que eu tenho aqui os gritos, isto é uma receita que eu tenho para fazer coisas. Eu tenho aqui o que eu estou aqui a trabalhar, estou a trabalhar enquanto grava o podcast. Era bom por acaso, por acaso. Só o Jone é que não se prepara, pronto, já sabemos. O Jone nunca traz nada escrito. É para impressionar. Está tudo na cabeça. Eu não sou capaz de escrever. Ele não sabe escrever. Ele só sabe dizer. Ele não sabe escrever. Eu não tenho capacidade de trabalho, mesmo, nenhuma. Bom, então, se calhar, antes de tudo, vamos a um cafezinho. Vamos lá. Vamos lá. Não bebo, desculpa. Ora bem, vamos falar de um evento histórico, ou vamos perceber se é histórico ou não, o casamento da infanta Maria Francisca. Eu não me queria enganar e vou usar aqui uma expressão que é com o plebeu Duarte de Sousa Araújo Martins. Jone, tu que gostas muito de monarquia e tens algumas questões com a nossa monarquia, viste o casamento, foste ao casamento? Não fui. Gostavas de ter ido? Não. Não. Porquê? Quer dizer, não, eu não sou amigo das pessoas, não quero estar em casamento de pessoas que eu não conheço, mas espero que eles sejam felizes na mesma. Mas ir do ponto de vista de evento de socialite, faria uma festa da caras em Vila Mora e eu não costumo gostar de ir a essas. Mas não és fã de máfra, o casamento foi máfra. Mas já não se faz a festa da caras? Ah, não sei o que é que se faz. Feijoada, aquela que dá alguns t-shirts todos. Aquilo faz-se umas coisas, este casamento real, real. Era aí que eu queria que tu fosse, porquê que não é real? Bem, para já, porque em Portugal não há uma monarquia, isso é uma parte importante. Quisar de esclarecer. Quisar fundamental. Importante de esclarecer para quem está em casa e esteve a ver a TVI porque não pareceu. Eu não sei se vocês chegam ao António Leal da Silva. Sim, claro. Um abraço para o António Leal da Silva. Vocês viram o que é que ele disse sobre os repórteres da TVI chamarem princesas e infartas e duquesas às pessoas. Sim, sim. Ele estava a fazer fact-checking direto. Ele é que a sabe, diga-se de passagem. Mas pronto. Mas onde é que eu acho que ele esteve lá? Apareceu-me de um... Ele publicou uma fotografia. Pois não sei, não faço ideia. Eu acho que ele esteve lá. Mas caralho, não esteve. O país andou antes e és a chamar a engenheira ao Sócrates e não podes chamar o que és assim. Pode chamar o que quiser as pessoas. Não, isto é a verdade. As pessoas têm direito a ser conhecidas e identificarem-se com o que quiserem. Mas não se sabia bem que não eram engenheira. Isto sabe-se que não são família real. Mas olha, Joné, por exemplo, estarem lá pessoas... Eu não tenho a certeza, mas Durão Barroso, Santana Lopes e Passos Colhares que foram ao casamento ou não foram. O Marcelo de Bola de Sousa foi porque eu vi-o nas imagens. O Carlos Moedas também, o presidente da Câmara de Máfora. Isto faz sentido. Não é meio aberrante. É um evento social e as pessoas vão lá enquanto evento social. Coisa comercial de Bola de Sousa, neste país, nunca perdeu um evento social. Ele nunca perdeu um evento, ponto. Nunca perdeu um evento. Aliás, às vezes gera evento. Está ele na rua e chega a ir a dois ao mesmo tempo. Ele tem essa capacidade. Agora, eu de facto não... Lá está. Eu não sou... Eu não sou particularmente republicano. Partilho alguns valores republicanos. Mas eu sou monárquico, de facto. Numa lógica pessoana da monarquia. O Pessoa tinha uma posição gira sobre a monarquia. Que era isto, era muito giro. Fazia todo o sentido para este país. Tinha legitimidade histórica, mística e não sei o quê. Mas acabou. Acabou e pronto. É a defender uma causa que já não tem... Já não tem vertente de prática. E ele dizia isto, em grande parte, porque a monarquia tinha um ramo legítimo. Esse ramo morreu sem deixar a descendência. E o que se passa hoje em dia é que umas pessoas viram uma oportunidade de receberem uns apartamentos no Chiado e uns palácios e viverem disso. Mas pessoas austríacas e suíças, que era o que eles eram, ou portugueses emigrados na Suíça e na Áustria. E Salazar viu uma oportunidade de apaziguar os monárquicos que ainda havia em Portugal nos anos 30 e ao mesmo tempo dar-lhes uma pessoa tão incapaz que era impossível eles conseguirem ter credibilidade à volta daquela causa. E legitimou-se uma linha que é ilegítima, que é a linha de D. Miguel, que foi expulsa de Portugal a seguir à Guerra Civil Portuguesa. Cá está. Por isso é que precisávamos do Jônia e por isso é que eu comecei o café contigo. Pronto. Revisão histórica. Para fazer esta revisão histórica, que foi quando D. Pedro IV venceu o irmão e instalou a filha no trono, uma das coisas que se decidiu, e eu achei graça, porque estava, o público fez uma cobertura, fez um artigo em que dizia, D. Maria Francisca não é a segunda, a número 2 na linha de sucessão, porque na Constituição de 1826 definiu-se que, havendo um irmão homem, estava a ser tempo à frente da mulher e ela tem um irmão mais novo. E eu achei engraçado, porque essa lei da monarquia constitucional eles cumprem, mas a lei de esta família está expressamente proibida de pertencer à linha de sucessão da casa de Bragança, não comprei, achei cómico. Zé Pio Silva, achaste este casamento cómico, achas que isto faz sentido, ou é só uma festa social, é que gostava de ter ido, por exemplo? Não, aliás eu não sou nada adepto da festa do casamento, dos casamentos, acho sempre uma... Não gostas de casamentos? Não. Ah, eu adoro. Não, e por isso também não me casei. Não gosto de nada, nem sequer do princípio da coisa e a festa também não. Ah, no princípio não, eu só gosto mesmo é da festa. Não, e eu faço casamentos todos os fins de semana, por isso não precisava de ir a casamentos. Olha, nunca... Faz casamentos? Esta é uma informação de última hora. O projeto é esta em casamentos, melhor. É casamentos meus? Sim. Talvez. Não gosto, não gosto, mas isto também não interessa o que eu gosto ou não ou deixo-te gostar. Acho que percebemos perfeitamente o que é que ele está a falar, não é? Sim, sim. Eu acho, eu acho... Da maneira como a garrafeira dele sofre. Exato, exatamente. Portanto, mas não interessa nada o que eu gosto ou deixo-te gostar. Aqui a questão, eu estava a achar muito interessante o Joni a dizer estas coisas porque... Pronto, vamos começar. Não, concordando na parte que eu conheço da história, mas o que eu acho engraçado é que Portugal, que é um país que nem consegue fazer um aeroporto, não é? Não consegue descobrir o sítio. Se nós tivéssemos agora uma eventual, enfim, oportunidade de um regresso à anarquia tínhamos um problema, mas e agora quem é que é? E então íamos estar dois séculos a discutir e várias cortes reunidas para tentar perceber quem é que era o, de facto, o legítimo e nunca... A oportunidade nunca existirá porque não há quem... Exato, exato, justamente. Pois é, o que é que acontecia? Eu acho que havia, eu acho que era de se criar uma condição técnica independente para perceber quem é que seria, que é como nós resolvermos. Agora, repara, isto é uma instituição e, portanto, eu achei o casamento nessa medida interessante e não tenho qualquer problema nem complexo contra isso, mas vi muita raiva. E eu interrogo-me se as pessoas estavam tão revoltadas com o casamento e com o destaque que estava ao casamento e que é tudo ridículo, já se sabe que é tudo ridículo, tudo não sei o quê. Eu pergunto-me se essa raiva vem de alguma ameaça, se acham que isto poderia, um golpe de Estado, não é? Quer dizer, ou seja, eu cheguei a pensar que no meio do casamento, aliás, depois no copo de água, perdoem-me, enfim, o comentário é muito ordinário para uma festa, para uma gala tão luxuosa, mas que eles apanhassem uma piela e, em vez de partirem coisas, levassem a carro no golpe de Estado. Aproveitavam que estava ali o Presidente da República. Aproveitavam-lhe com a moscatel quente, levavam-lhe com forte mel, ele ia de xarola, não é? E eles tomavam o poder em Belém e nós, neste momento… Xarola é o termo técnico, como sabe. Aliás, muito mais civilizado do que os republicanos fizeram, não é? Exato, muito mais civilizado. Exatamente. Muito menos cheio. Sim, exatamente. Neste caso era só um como alcoólico, não era, de facto, não era com armas, não era com nada. Ou muita acusicação alimentar, mas sim. Exato. E, portanto, é mesmo daquelas coisas que eu digo, tanta raiva, porquê? Ah, mas eu não gosto, deixo-os estar. Acho que é só para as pessoas. Mas acho que é… não um casamento em si, porque toda a gente se casa… Depois há outra coisa. É só antiquado. Na história desta… A coisa da atenção mediática… A atenção mediática é mais por aí. Crítica à atenção mediática eu acho a parte mais parva das críticas porque, repara, o casamento do Bruno de Carvalho teve exatamente esta cobertura. Exatamente. Exatamente. Mas foi só na TVI. Não, até tinha mais pessoas da TVI lá. Exato, mas foi só na TVI. Aqui eu vi arrablas de… Sim, o observador passou-se um bocadinho. Com o mercado de rádio. E diz que nunca escreveu o casamento real entre aparentes, entre aspas, que foi uma coisa. E artigo e etc. E várias coisas. Quer dizer, nós damos atenção mediática a tantos, enfim, a tantos eventos que não merecem. De facto, neste caso nós não temos… Olha, nós. Nós próprios. Nós não temos que esquecer que Portugal… Jorei. Portugal é um país relativamente idoso. Ao nível dos países do mundo é um país, de facto, com muita idade. E parte substancial da história, a esmagadora maioria, uma maioria muito qualificada, é monárquia. Logo, só não se respeitar isto, porque mal ou bem, com as dificuldades todas que há em descobrir quem é que é o de facto legítimo, a linhagem legítima, uma coisa é certa, Portugal tem uma história muito grande, enquanto regime monárquico aqui, portanto, logo aí acho-se uma certa graça a manter-se uma tradição, uma… enfim, uma… estas cerimónias, e a mim não me escandaliza, apesar de… acho perfeitamente… acho normal que se satiriza, aliás, eu seria… se eu dissesse o contrário, acabaria-me ser um bocado absurdo, achei delicioso o facto da segurança do evento estar entregue à Guarda Nacional Republicana, portanto, tudo isto hoje em dia tem muita graça e eu acho… E achas que há assim tantos monárquicos mais velhos? Como? Achas que há assim tantos monárquicos mais velhos? Mais velhos em que sentido? E se que há muitos monárquicos… Sim, você estávamos a dizer da população ser idosa em Portugal e o portanto… Eu não estava a falar da população, eu falei do país, o país é que é idoso. Certo, mas a população do país… Não, eu só estou a dizer, a história de Portugal tem Portugal, é de países mais antigos do bom. Ah, certo, certo, certo. Ah, certo, certo, ok. Ah, mas eu pensava que eu estava a falar de idosos. Pois, exatamente, mas aí estávamos a falar de idosos. Não, idoso é o país, o próprio país é idoso. Isto é uma porrada, não é? Eu queria… Não, então peço desculpa, não faz mal. Até o país é que é idoso, não é a população. A população, aliás, é… Também, também é… Olha, mas ajudámos-nos aqui. Ajudámos-nos. Não, muito obrigado. Não, muito obrigado. Vocês mal entendida, que se não o Johnny ia já matá-los. Mas eu não sei se a malta toda entendeu mal como vocês, vocês estão distraídos. Se o país é idoso, tu não gostas de Portugal? Olha… Eu queria ainda perceber… Não tenho nada contra os idosos, eu só tenho contra… Sim, já ninguém, já ninguém. As pessoas que não viram os episódios anteriores do Dito Reflexão, se calhar é melhor não verem, mas o Johnny vai… vão perceber. O Johnny não gosta de velhos, pronto, é isso. Não é verdade, eu não gosto de privilégios geracionais. Maria Escaja, como pessoa de esquerda gostaste deste casamento? É assim, eu vou fazer aqui um disclaimer. Desde que a minha mãe me foi buscar mais cedo à natação no domingo de manhã para vermos o casamento de Filipe e da Letícia, que eu tenho um grande apreço por casamentos reais. Eu, portanto, gosto de um pouco… Não gostava de ver da natação, é isso. A minha mãe queria muito ver o casamento. Dá-me ver. Ah, e espera, foi no dia dos meus anos, foi no dia dos meus anos. Quando é que esse casamento foi? 22 de maio de 2000 e qualquer coisa. Eu não me lembro do casamento. Eu lembro que nós fomos para casa, foi o primeiro casamento real que vi, depois desse ainda vi o da… ai, o do Mónaco, quem é que casou? Não sei. É que foi? Então é o seu Guilty Pleasure, se agora é passar de acordo. Exato. Podemos dizer que eu acho que o único que vi foi o William e a Kate, porque era pequenino ao ponto de cair em pé. Eu estou em modo para fazer a outra fase. Responde-me lá a pergunta. Então é um Guilty Pleasure teu ou a mesma coisa? É um Guilty Pleasure meu. Vi vários. Mas porquê? Porque… Porque há desgraça. Eu lembro-me de Rondar com a Isabelinha, agora imagina-te. Mas repara, estes que eu vi primeiro eram mesmo casamentos reais, eram famílias que estavam… Neste, no caso, não foi. Mas, assim, é lógico, eu acho ridículo que se dê um destaque como se fosse efetivamente uma família real e como se efetivamente tivéssemos… a qualquer momento pudéssemos… Mas qual é o problema? Eu percebo que diz, mas qual é o problema que se dá? É meio mentira. Mas eu estou-te a dizer que é o meu Guilty Pleasure, eu adoro casamentos reais, vi todos. Vi o Alberto… foi o Alberto do Mónaco, vi o do Filipe e da Letícia, vi o do William e da Kate, vi o do Harry e da Meghan, não vejo todos os casamentos… aparece-me um casamento real e eu vou ver. Gosto. A coisa é semi-real, semi-real. Não. Não, é um casamento como os outros. Exato, só que teve uma câmara e teve pessoas figuras conhecidas. Só que eles herdaram… Só que eles herdaram do António de Oliveira Salazar uma série de propriedades… Então um casamento fascista, pronto. Permite… Não, isso já são palavras tuas, eu não disse que… Eu, por acaso, eu alinho, a santa aliança dos migulistas com os salazaristas é uma coisa… Temos que encerrar este assunto… Queria só dizer, a Neiva estava muito bonita. Olha, pronto, chegámos ao momento em que se diz que a Neiva estava muito bonita. O vestido era lindo. Isto tinha que acontecer. Não, o vestido era de facto lindo. Mas agora havia cada convidado, aliás, basta ver a página do… António Leal e Silva. António Leal e Silva, que está lá uma ótima análise. Temos convidado para ficar. Era ótimo. Era ótimo, sim. Eu gostava muito disso. Mas é isto que eu tenho a dizer… Mas ele vai-nos mandar a todos para casa… Mas ele vai-nos mandar a todos para casa… I'm a sucker for casamentos reais. Eu tenho, exato, eu tenho os comentários que ele fará à nossa ruptura. Isto é o mais próximo que eu algum dia pude ver do que de um casamento real em Portugal, não é? Porque a partida nunca vai haver nenhum. Esperemos. Esperemos que não caja nenhum. Atenção, eu sou republicana. Talvez tenha que dizer isto. Bom, está feito então o nosso primeiro café aqui da nova temporada do Dia de Reflexão. Vamos agora, mesmo, à reflexão. Vamos refletir… Muito bem. Então vamos lá analisar a situação política do país, falando de várias coisas, porque tem acontecido imensa coisa, de facto. João Né, o Orçamento do Estado e a sua PEN foi apresentada ontem. Luís Montenegro, se calhar não vamos perder tanto tempo com os talhos, ou se quiserem perdemos, mas eu gostei de uma frase de Luís Montenegro, que foi, este orçamento é pipi, bem apresentadinho e muito betinho. Como pessoa do PSD, o que é que isso quer dizer? O que é que queres dizer como pessoa que cumprou todos esses requisitos neste momento? Não diria que… Está bem, bem apresentadinho e betinho sim, mas pipi, não, eu acho que pipi é meio… O que é que é pipi? O que é que é pipi? Vamos lá saber. Ah, agora sim entramos em temas implicados. O que é que ele quis dizer com isto? Não sei. Eu acho que pipi é… É o pipi das meias-altas, não é? Sim, é o pipi das meias-altas, não é? Não é no sentido… Então é uma repetição. Não é no sentido ginecológico, eu penso que não, mas já não sei. Não, claro que não. Até porque nem faz sentido, porque é o meu PEN. Mas todo pipi era uma coisa que se usava nos anos 90. Estás todo pipi. Sim, mas caiu em desuso, porque é uma expressão… Um bocadinho como ao Luís Montenegro. Ou ao seu penteado, não é? Pois, de facto. Mas já estamos nesse patamar, não é? De avaliar, portanto, o vestuário, a forma, a estética… Basicamente, como eu analisei o caso material… Mas percebe que vocês percebam o desperdício, não é? Se o Luís Montenegro, que é a pessoa que produz menos ideias por hora deste país, sempre zero, às vezes consome uma, às vezes tal pela outra pessoa e come-lhe uma ideia, fizesse-se por acaso, para o ex-extraordinário de chegar a Primeiro-Ministro e apresentasse um Orçamento de Estado para o ano de 2024 era este. Não tinha nada diferente. O que eventualmente tinha ligeiramente diferente era que descia os impostos para o 6º, para o 7º e para o 8º escalão. De resto, se vocês virem uma tabelinha do que é que o PSD propõe, o que é que o PS propõe para cada escalão, do 1º até ao 5º, é tudo igual. O PSD propõe passar de 21% para 18%. O PS propõe passar de 21% para 19%. É ridículo. Às vezes é um ponto, às vezes é meio, às vezes é… É mesmo igual. E, portanto, obviamente que ele não tinha nada para dizer. Ele deve ter ficado aflito, tem este Conselho Nacional no mesmo dia. Pessoal, o que é que eu digo? Pá, o Medina estava mesmo bem vestida. Olha como há nois. O Medina, olha, estava impecável. Vou dizer isto porque não havia absolutamente mais nada que ele pudesse dizer. Porquê? Porque o PSD escolheu, e escolheu por suicídio político, abraçar, dar um abraço do URSS no FMI e decidir ser o partido que é contra os pensionistas e os reformados e contra a função pública. Ah, por isso é que tu estás no PSD. Por causa de dizer mal dos pensionistas e os reformados. Jatíssimo. Mas, olha, diz-me lá, mas então, ao contrário de Luiz Montenegro, gostaste deste orçamento? Não. Genericamente, vá, porque ainda nem sequer tens que ir para a especialidade. Ou seja, eu acho que é um orçamento… Agora, são 400… 404, acho. São 404 páginas. Eu, obviamente, não li tudo. Como o Carlos Gamarães Pinto disse bem, ainda estão ali os problemas de uns X's e de uns Y's que se esqueceram de preencher. Portanto, aquilo também ainda precisa de muita coisa, ainda precisará de ir para a especialidade. Eu ouvi dizer que tem imensas vírgulas em sítios errados. Repara que continuamos na estética e na… Eu hoje… É sempre as coisas é isto. Mas eu não gosto das escolhas que são feitas. Eu acho que se está a passar um… Eu estive ontem na Ciclo com o Luiz Aguerre Correria a falarmos disto. E ele dizia que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças devem estar convencidos que têm ministros incompetentes, porque fazem o que o Governo Liberal faria, que é o Estado funciona mal, portanto eu não lhes vou dar dinheiro para funcionarem bem, vou dar o dinheiro às pessoas para elas poderem pôr os filhos na CUF e em escolas privadas, porque, olha, nós não sabemos o que é que estamos a fazer. E parece-me uma avaliação correta da parte do Governo, na medida em que os ministros são de facto péssimos, particularmente a da Justiça, que ninguém sabe quem é que é. E continua com um setor que não funciona e ninguém lhe pergunta nada, porque, coitada, se lhe perguntarem alguma coisa, ela tem uma incapacidade de responder. É difícil. Mas, portanto, eu… Ou seja, eu apoio do ponto de vista do Governo e do PS, mas eu gostaria de ter um Governo competente, ter uma Administração Pública que funcionasse, ter serviços públicos que funcionem, porque lá está, eu não sou… Como este PS, aparentemente, eu não sou só liberal, eu sou social-liberal, eu acredito na importância de um Estado social que funcione e acho que as escolhas que são feitas, são feitas só para devolver, que eu acho importante, descer impostos. Sim, sim, devolver. 1.6, como é que era? 1.3, 2.7. 1.000 milhões, exato, 1.000 milhões devolvidos em IRS, a subida das pensões e o IVA 0 acabou, etc. Isso, acho bem acabar o IVA 0 e passar para uma medida direcionada às pessoas que mais precisam, o IVA 0 é uma medida regressiva e estúpida. E o marco histórico da dívida pública, que eu também tenho a dívida. Sim, é uma ótima notícia. A primeira vez desde 2009. Que se tem a dívida abaixo de 100% e que se tem excedente. Agora, é isso. Eu, às vezes, gostava que o Governo tivesse a capacidade de fazer política e falar com as pessoas e dizer assim, se calhar não vou descer tanto os impostos, mas vou pôr aqui dinheiro para aumentar as professoras para ver se melhoramos a educação. Vou pôr aqui dinheiro para ver se não temos urgências fechadas, porque as pessoas parecem mais preocupadas com isso do que ter mais 150 euros ao fim do mês. Digo eu. Zé Pedro Silva, não sei se te querias manter no orçamento do Estado, mas eu trouxe aqui uma coisa que eu acho que vais gostar, que é, segundo a Prodouro, este orçamento do Estado é discriminatório para o vinho. Ah, então isso é gravíssimo. Mas olha, por acaso, acho que me ia trazer essa questão, porque justamente a nível dos setores é que isso me interessava discutir. Porque, repara, vocês falam-se das quatrocentas e tal páginas, assim, vai tudo fazer uma leitura de quatrocentas e tal páginas para depois, então, sim, comentar o orçamento do Estado. Para já percebe-se uma coisa que é, o orçamento do Estado foi apresentado pelo Ministro das Finanças e percebe-se logo as linhas gerais e daí retiram-se conclusões, quer dizer, não é preciso fazer uma análise contabilística, até porque essa levaria, com certeza, e nem pode, aliás, nem sei se pode ser feita, muitas vezes sem execução, porque depois, enfim, há as questões das cativações, a medida diz que acabou com isso. Mas o que eu acho lésimo... No mesmo momento falou disso, que é interessante, que é o orçamento do Estado é conversa comparado com depois os números da execução. Justamente, é esse o ponto. Portanto, o que nos interessa, eu acho, nestas fases é sempre a questão das linhas gerais, tudo isso. E eu diria que desde as linhas gerais, o que se conhece é tudo como nos quartel-general e abrantes. Há uns descontos aqui de... Há aqui umas... uns descontos no IRS, umas notícias de baixas impostos, depois discute-se a questão da carga fiscal, e depois uns vêm dizer que há mais carga fiscal, há um bocado para a gente ter trabalhado, para a gente ter descontar, não se entendem muito bem, os outros vêm à oposição e dizem, não, senhor, há mais carga fiscal, porque estão a cobrar mais impostos. Aqui a questão é muito simples, dá-se por um lado, eu acho sempre, e acho que estes governos sempre fizeram a mesma coisa, dão por um lado e tiram por outro. Agora até inventaram os 4 cêntimos por saco das frutas. Mas isso está dentro da reforma da fiscalidade verde. Está, está dentro da reforma da fiscalidade verde, é uma reforma completamente estúpida. Não, mas a questão não é essa. Ainda por cima há sempre aquelas opções. Achas a reforma da fiscalidade verde completamente? Achas, completamente. E eu vou-te explicar, nunca se fez um estudo muito simples, que é, tu tiveste uma diminuição com a questão dos sacos plásticos, olha, a gente diz, maravilha, reduziu-se os sacos plásticos. O que acontece? O teu problema é este. Antigamente tinhas aqueles sacos plásticos muito finos, como eram oferecidos, eram um saco plástico muito fino, que tinha pouco plástico, porque era muito fino. O que é que se passou a fazer quando passaram a ser sacos de 10 centímetros? Ah, passaram a ser mais robustos. É um saco que praticamente dá-te mala de viagem. Um sacalhão. Aquilo cheio de plástico. Dá-me por lá um lugar. Portanto, tu podes reduzir. Tu podes reduzir em 5 estudos, de facto. Eu sei que se eu te avançar os estudos, tu não vais... Não, não vou, não vou, não vou, porque quando os estudos são feitos, quando os estudos são feitos por quem tomou as medidas e encomendados por eles, eu dá-me vontade de rir, não é? Para quem fez isso pela primeira vez, o Zé Pedro Silva é esta pessoa aqui. Nunca se fez um estudo sobre este assunto. Eu encomendei um estudo... Mas se é assim não... Repara, eu encomendei um estudo que concluiu que eu sou um gênio. É pá, sem senhora, vou pagar o estudo, porreiro. Ah, eu já me disse que concluiu que eu era um gênio. Tu reduziste muito a circulação dos sacos, mas aumentaste muito o plástico em cada um. E depois tens outra coisa, que é... Nestas embalagens... Sabes porquê é que me irrita a fiscalidade verde? Porque isto é uma fiscalidade, ponto. Ou seja, tu não vais ter uma redução... Não, tu não vais ter redução nenhuma. É uma forma que encontraram de ir buscar mais 4 cêntimos, vezes 5 ou 6 sacos, que é a média que as pessoas tiravam disso, mais o imposto seu, porque eu acho que os 4 cêntimos devem ser sem imposto seu, e depois eu pergunto-me... E aquelas... A fiscalidade verde é, cada vez que tu aumentas um imposto que leve a redução de emissões, a poluição, o que seja, tu deves devolvê-lo em sede de IRS e IRC. Portanto, é fiscalmente neutra. Certo. Não é fiscalidade, ponto. Não. É transformação da fiscalidade. Não, mas... Para criar incentivos verdes. Não, tu sabes uma coisa que é proibida no direito fiscal em Portugal, em Portugal e em produtos europeus, é a consignação de impostos. Os impostos não podem ser consignados. Eu não posso dizer que cobre um imposto para determinada finalidade. Isto é uma proibição fiscal. Isto não existe. Eu posso dizer isso e argumentar para criar novos impostos, porque eu agora digo, isto aqui é um imposto, mas é verde. E as pessoas, dizem, ah, é verde, é para salvar o planeta. Isto para mim é uma cobrança. Volto a dizer, nas frutas e nos legumes que já vêm embalados e que têm plástico, então, mas esses não pagam os 4 cêntimos. Isto é às 3 pancadas e é para buscar mais 50 milhões, mais 60 milhões, mais 70 milhões, mas é mais um imposto. É mais um imposto. Arranja-me lá uma coisa... É mais um imposto. Arranja-me lá uma coisa boa deste... Arranja-me lá uma coisa boa deste orçamento do Estado. Não, a questão não é... Eu acho que... Só para balançar. Eu, como é evidente, não estudei... Não, não posso deixar das linhas... Não é fiscalidade verde. Eu só faço uma crítica... Já se percebeu, não... Não, é que a questão da fiscalidade verde é uma razão, é uma forma que se encontrou para se chamar, para se criar impostos novos com um aspecto benevolente. O Joré fala-me da questão da devolução. É uma coisa que é, isto é um argumento para se criar novos impostos. O que eu te digo é, eu não sou contra eles, eu sou contra quando tu tomas medidas para ir cobrar mais nas compras, no final da conta do supermercado. Muito bem. Como aconteceu com os sacos de plástico, que eu acho que é uma medida que foi positiva, no sentido em que diminuiu a compra de sacos nos supermercados, mas não percebo como é que... Diminuiu a quantidade de sacos que se levam. Exatamente, exatamente. Diminuiu a quantidade. E depois o próprio Estado que tem essa preocupação ambiental, porque a questão é ambiental, se então tivermos isso em questão, então já não sei, não chegou ao pé dos distribuidores e disseram, mas não podemos aumentar a quantidade de plástico em cada saco. Porquê? Porque se formos a fazer as contas no final disto tudo, não deu em nada do ponto de vista ambiental. Mas agora só para terminar... Uma coisa boa, não vou dizer que isso é uma coisa boa. Só para terminar, não há coisas boas, porque tu repara, nós em Portugal... Você já viu isso o universo. Andamos nestas coisas. O Estado vai devolver, vai baixar o IRS e depois, na minha opinião, vai buscar impostos indiretos, como sempre fez. Dá com a mão, tira com a outra. E depois há aqui uma questão que é, nós não discutimos o orçamento, como eu vejo discutir, por exemplo, em Espanha, como eu vejo discutir, sobretudo em Espanha, nós temos uma dificuldade, vemos sempre isto através de mais não sei quantos milhões para a saúde, mais não sei quantos milhões para aqui, mas não se discute setor a setor. Tu na cultura tens mais 5, vai extremamente no orçamento, 5 milhões para a cultura. Se contabilizares com o RTP são 25 milhões, penso eu. Ou seja, há a diferença... Não podes contabilizar com o RTP. A diferença é que... Claro que tens de contabilizar com o RTP. Está no orçamento da cultura. Está bem, mas não podes contabilizar. Claro que podes. Eu não percebo como é que vão se dizer que não podes contabilizar a GNR. Não, tens de contabilizar. Eu não percebo. A contribuição à divisão não aumentou. Eu não percebo como é que se aumenta, como é que se dá mais 5 milhões de euros. Mais 5, portanto, eu tenho a ideia... Está no orçamento da cultura de nenhum que eu enfiar em algum sítio, não é porque... Não é por mais razão nenhuma, não é? Como é que se dá mais 5 milhões de euros à cultura, portanto, à cultura de um país com 10 milhões de habitantes, com não sei quantos produtores culturais em todos os lados, nas aldeias, nas cidades e tudo isso, e aumenta-se mais 15 milhões, que é a diferença entre 5 e 25, RTP. Para a RTP. E, portanto, ou seja, é sempre neste... Porque o nosso problema orçamental será sempre o mesmo, que é o desperdício. É um problema de gestão, como aliás no SNS e tudo isso. E estes pormenores não se discutem. É sempre mais não sei quantos milhões, mas nós não discutimos isto, nós não discutimos este desperdício completo. Como é que estamos a aumentar o orçamento para a RTP? E do dinheiro anunciado e depois que não é gasto, por exemplo, na cultura acontece muitas vezes isso. Para a cultura vai menos do que para um canal de televisão. Eu não consigo perceber isto. E essas discussões é que nos levariam, com certeza, a baixar muito. Aquilo que nós temos para achar, que é a despesa. E, portanto, cada vez que me falam nestes orçamentos como continuamos com a mesma forma de os fazer, não tem nada. Nós temos que baixar a despesa. Temos. Eu. Com mais, então tu consegues reduzir a despesa. Como eu estou a dizer, achas bem que mais 15 milhões para a RTP? Não faço a menor ideia, não sei se eles precisam e não sei se temos para dar, eu não sei a esse nível. Ter para dar, tens, como tu sabes. Sim, sim, e o dinheiro é o mesmo. teres para dar, tu tens, como tu sabes, tens folga orçamental. A questão não é essa, a questão é se tu achas, politicamente, que se deve continuar a investir e a pôr mais dinheiro num canal, num canal de televisão. Ou seja, se calhar sim, não sei. Primeiro não é um canal de televisão, são vários canais de televisão e várias estações de rádio. Exatamente. Não é só um canal de televisão. Pronto, I rest my case, quando vocês... Mas isso aí, repara, isto está... Podemos ir ainda a esse ponto, eu só queria ouvir a Maria, que ainda não falou. Maria, tenho um desafio para ti, tendo em conta os vários conflitos e guerras, achas bem que a defesa cresça 13%, portanto, 180 milhões... Ah, não, há aqui uma coisa engraçada, só 180 milhões são para pagar rendas descortais às finanças. Deduz-se que concordas com isto, não é? Ai, porquê é que tu tinhas que deixar o mais chato para mim? É assim, eu gosto tanto, totalmente defesa. Ainda por cima, tens aqui uma pessoa que adora, tens aqui um belicista, eu gosto de vos tirar o tapete, é assim. Acho bem que a GNR paga as rendas, mas, na verdade, porquê é que a GNR está a pagar rendas? O Estado não tem equipamentos suficientes para albergar os quartéis da GNR? Não sei, fiquem-me por esta frase. Não, o Estado tem, a maioria das vezes estás a pagar rendas às finanças, isto é o Estado dentro da Estado. Exato. Está-se bem, então, sim, pode ser. Siga. Então diz lá o que é que tu querias dizer sobre este Orçamento do Estado. Aliás, isto é capaz de aldrabar a NATO. Isto é daquelas coisas que nós fazemos para aldrabar a NATO, que é, vocês têm que ter 2% em despesa. Ah é? Já não se paga a renda daquele quartel durante os cinquantes anos. Pumba. Não, não, não se paga a renda dos quartelos durante os cinquantes anos para se poder pôr isso no orçamento do Estado. Sim, depois dizer, ah, eu aumentei imenso o orçamento da defesa. Como? Ah, então, um aumento nos GNRs. Está Portugal, olha, preparadíssimo para proteger a Ucrânia. Maria, diz lá o que é que vês aqui e a nós próprios nos Jardim. nos concentrem-se. Diz-me lá o que é que vês aqui de esquerda neste orçamento. Caramba. Nada, talvez. Nada, nada. É assim, repara, eu trabalho e então, na medida em que o orçamento chegou até a hora do almoço, eu ainda não tive tempo de ler 404 páginas. Não precisa. Não sei bem o que é que vocês fazem. Não tiveste tempo de ouvir o Zé Gomes Ferreira falar por cima do meu. A única pessoa que eu ouvi falar sobre o orçamento do Estado és. Foste a única pessoa que eu ouvi falar sobre o orçamento. Ele estava a falar com o outro, mas ouviste logo o Luís. A não ser que tirasse o som quando foi o intelectual. Quando era o Luís a quer correr e eu desliguei, me mandava de canal. Não. As únicas pessoas que eu ouvi falar sobre o orçamento foste tu e o Luís. Você já está a escolher cedíssima. Já sabes tudo. Eu não disseste nada foi deste orçamento. Diz lá. É o que eu vou dizer agora. Obrigado. Deixas-te. Chegar lá? Posso? Com licença? Quem? José? É. Vá lá. E eu percebo que o Montenegro não tem nada para dizer e imagino que o PSD esteja um pouco aflito. Porque, mais uma vez, o PSD está-lhes a roubar o espaço e o tapete. E voltamos àquele ciclo de o PSD não tem espaço para crescer porque o PSD lhe está a roubar. Porque o PSD está a governar muitas vezes já nem ao centro-esquerda. O que me preocupa, mesmo em relação a este orçamento, é numa altura em que a escola pública e o SNS estão numa crise brutal e o SNS todos os dias se vê que está à beira de um colapso se é que ainda não chegou lá, o orçamento ser insuficiente para responder a esses problemas. Isso sim preocupa-me bastante. Se calhar os 17 milhões da defesa podiam ser melhor aplicados numa destas, num destes departamentos. E continua a haver o governo com muito pouca vontade de resolver os problemas que realmente afetam as pessoas. Olha, e agora vou-te dar duas opções. Oi. Queres mais falar do Pedro? Falta da habitação. Exato. Sim, a questão das rendas ainda nem sequer foi. Não, e não há a habitação pública deste orçamento. Não está como nunca está. Pronto. Preferes o Pedro Nuno Santos ou o 25 de novembro? Olha bem, podiam-te escolher, vou escolher o 25 de novembro. Ah bem, então. Não queres celebrar o 25 de novembro? Ah, eu? Não. Mas repara, eu quando faço anos também, sei lá, não peço para celebrarmos o primeiro dia de escola ou o dia que caiu o primeiro dente. Tu reduzes o 25 de novembro ao dia em que o primeiro dente caiu. Tirei a fralda. É o nível de importância que atribuísse ao... Repara, pode ser uma coisa importante na minha história, mas não é tão importante como eu ter nascido e não é por eu estar a celebrar os meus anos que devo celebrar todas as coisas que aconteceram a seguir aos meus anos que também foram importantes para mim. Dito isto, não sou adepta do 25 de novembro. Porquê? Porque me é indiferente porque a data que eu quero celebrar o 25 de abril foi a data que acabou com uma ditadura e esta ideia de que, ah, se não fosse o 25 de novembro estávamos todos a viver numa ditadura socialista. E molho, diz lá, diz lá. Um porta-reliões americano de facto teria evitado isso. Isso é uma ideia completamente fantástica no sentido de fantástico, género, género, cinematográfico e literário. Porque isso é uma coisa que é dita sem qualquer prova de que de facto o país, num país como Portugal, onde as pessoas não se organizam para nada, estamos mesmo mais... Sabes que eu te vou ter de defender nos próximos que eu estou a ver aqui eles aproximarem-se cada vez mais das trincheiras. Não, não, mas eu disse, eu não tinha nada. Eu estou aqui para ti, não te vou deixar fazer nada. Não, é um país que não se organiza para nada. Acreditar que havia uma lata de gente que se organizar para instaurar um governo, um regime comunista como o RSS, eu acho inacreditável. que seria, já estava, a questão, tu estás a... Nem houve tempo para perceber. Repara uma coisa, o 25 de novembro acaba com instituições, enfim, naquela altura eram coisas um bocado frágiles do ponto de vista legal, mas acaba com elas, as coisas tiveram uma certa importância, não me dizeram com coisas, mesmo com o próprio preco. E tu acreditas piamente que íamos parar a uma ditadura com justiça? Acredito que essa era a intenção... Eu acredito que essa era a intenção de quem estava naquela altura também no poder, porque o poder era partilhado. Ou seja, depois da Revolução houve um poder partilhado com várias facções, se quisermos, mas estava também num poder quem tinha esse desejo. E, portanto, isso era uma eventualidade. Como também já... E, portanto, acabar com o Copacón de facto é útil. Ou tu és a favor de prender pessoas sem mandato de forma. Não, 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 atenção. Ah, então há virtudes, então há virtudes naquela data. Há virtudes como teria havido... Mas ela, como disse, ela disse, é como cair um dente. Também há virtude, mas é uma virtude um bocadinho menor. Mas é um bocadinho menor do que nasceres. A comparação é boa. Zé Pedro Silva. Espera, 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 não acabei. A outra coisa que eu queria dizer era que a presença do 25 de novembro agora nos debates, tanto no debate político como nos debates das celebrações, no fundo foi uma... é um... Toda a direita está a seguir uma narrativa que a iniciativa liberal impôs. Nunca se falou tanto do 25 de novembro como desde que ele foi eleito e é cartazes e é... É pá, isso é... Ó, vá, para o amor de Deus. Olha, isso faz história de CDS. Esse discurso... A discussão do 25 de novembro é mais bem que há Sede Braga. Agora foi a iniciativa liberal, para o amor de Deus. E não dá uma cultura e brincar lá com o turismo. Agora a iniciativa liberal é que criou os monstros todos. Deixa lá, é uma discussão velhíssima. É uma discussão velhíssima, mas está muito mais... Mas a Maria não é velha. Não, não está nada. Está bem. No tempo do CDS. A Maria não é... Estás com recent cibais. Essa ideia de que o 25 de abril... Estou eu agora a fazer a faculdade de arma. Essa ideia de que o 25 de abril é dos comunistas. O 25 de novembro é da direita fascista, é dos liberais. É pá, nós temos que largar esses complexos todos. Nós podemos amar o 25 de abril enquanto revolução que acaba com uma ditadura e todo um processo com imensas datas que contribuíram para o momento em que nós vivemos hoje. Com imensas datas. Pronto, não temos que começar com coisas com merdinhas de, ah, eu só faço aquilo sobre o inciso de oral, não posso, é só contra. Não, temos que pensar que a data teve uma relevância histórica tremenda no processo. A relevância maior é do 25 de abril. Não se exclui isso. Pronto, vai lá. Ah, estás a dizer isso? És um comunista. Sobretudo contra ser outra feriada. Cambada. É porque há gente que propõe o segundo feriado. Isso já é preciso dizer. Mas espera. Cambada de complexos. Para largar os complexos. Larga os complexos. Ah, 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 ah. Concordo consigo. Há quem, há quem acho. Não falem por cima uns dos outros. Aliás, e Carlos Guimarães Pinto é uma dessas pessoas que acha que o 25 de novembro foi muito mais importante o 25 de abril e que o 25 de abril foi... Tem direito a opinião dele graças ao 25 de abril. Pronto. Estão com uma zonha à minha, olha... Mas estás a falar com o Zé Pedro Silva e não a falar com o Carlos Guimarães Pinto. Ele tem direito a opinião dele graças ao 25 de abril. Graças ao 25 de abril. Graças ao 25 de abril. Pronto. Mas o que eu estou a dizer é que nós temos que largar... Isto tem de dizer muito. Temos que largar as capelinhas, os clubes, a importância da data com eventos que foram... que definiram o futuro do país. Nascimento versus nascer... Então diz que é uma data importante. Diz só isto. Diz que é uma data importante que merece ser celebrada. E as câmeras que quiseres, tens várias câmeras e se quiseres, estás à vontade. Mas por exemplo, eu sei o dia em que nasci, mas não sei o dia em que me caiu o primeiro tempo. Exato. José Pedro Silva... Mandamos uma mensagem no dia da minha primeira comunhão. Amanhã no dia do meu batizado. Ainda no outro dia discutia, aliás, com um socialista que dizia que não percebia esta coisa agora do 25 de novembro à direita porque quem, de facto, impediu que o comunismo avançasse foi o PS. E Mário Soares, neste caso. E Salgado Zanha? Para mim, Salgado Zanha é muito mais importante que Mário Soares, apesar de Mário Soares ser uma figura muito mais conhecida e que eu não estou a respeito por ela, mas Salgado Zanha... Isto para perguntar-se se é um pouco tonto isto ser uma discussão de esquerda-direita. É no sentido em que nós não largamos os complexos. Eu, como não tenho complexos nos dessa ordem, não tenho o menor das dúvidas a que se tem que atribuir, não só nesse dia em específico, mas nesse período, porque a luta foi grande, Mário Soares ia Salgado Zanha não tem qualquer problema e quem não diz isto não estudou minimamente o que se passou. E depois só pode ser, só pode estar, mais uma vez, com esta história, com esta forma de ver a política e a história do país como quintas, como capelas, como clubes de futebol, só pode estar aí contra a sua honestidade intelectual e inventar formas, estratégias, mas da já maneira de dizer que isto foi a outras pessoas. É evidente, na transição verdadeiramente democrática e que de facto resolve o 25 de abril da melhor forma, para mim, Mário Soares Salgado Zanha, não tenho boas dúvidas. E o grupo das figuras? Para além, não, para além de outras figuras que estamos aqui a falar, está a questão do PS e dos complexos. Eu não tenho esse complexo, porque o Soares é, ai, não, tu não podes dizer que figuras históricas do Partido Socialista tiveram uma influência enorme na libertação do país do socialismo. Claro que podes, não podes, és obrigado a fazê-lo, porque a história não pode ser aquilo que tu achas dela, é aquilo que ela foi. E não é preto e branco. Pronto, e portanto, tens ali um conjunto e mesmo esta celebração agora, existindo, se não houvesse pessoas contra ela, era um momento-chave para se falar mais do assunto. E eu estar contra uma celebração não quer dizer que ela não acontece. Tu sabes o que tu quiseres. Vou dar um exemplo, Salgado Zanha é uma figura que é muito pouco falada, porque lá está, porque era muito mais apagado, Mário Soares, e depois a partir do momento que Mário Soares teve uma carreira política muito maior, mas esta celebração do 25 de abril poderia ser um momento-chave para valorizar muito mais a figura de Salgado Zanha. Por exemplo. Por isso, porquê é que devemos dizer não vale a pena celebrar isso, é só o 25 de abril, vá, vá, é só o 25 de abril. Não. Não, mas repara, mas porquê é que no momento em que se estão a iniciar as celebrações do 25 de abril, no dia, no momento, há alguém que tem que ver logo com o 25 de novembro? Mas não foi, foi ao contrário o que aconteceu. Não foi, foi no início, foi ao contrário, foi dizer não vamos celebrar o 25 de abril. Foi o Presidente da Assembleia da República para que devida o país e as pessoas... Mas isso não foi depois do Moedas ter... Não, o Moedas fez em Portugal. Erro meu, peço desculpa. E Moedas fez muitíssimo bem. Eu não teria feito no discurso, discordo de fazer no discurso do 5 de outubro uma coisa sobre o 25 de novembro, mas teria feito. Acho que, enquanto única pessoa direita com poder real neste país alternativo ao governo, acho que fez todo o sentido de fazer. E a pessoa que quer afirmar como líder direita com o Brasil real da Assembleia. Faz sentido celebrar o 25 de novembro? E porquê? Acho que... Em um minutinho. Acho que faz como faz... Lá está. Havendo uma comissão de celebração que é dos 50 anos do 25 de abril, eu perceberia todas as datas serem combate à ditadura, pré-25 de abril de 1974 até ao dia 25 de abril de 1974. Mas a comissão celebra 25 anos de 25 de abril e 50 anos de democracia que só são celebradas para o 25 de abril de 1976 com a aprovação da Constituição e com as primeiras legislativas. Porquê que isto importa? Porque se é para falar do processo de como Portugal se tornou a democracia que se tornou o 25 de novembro é a data mais chave da segunda... da segunda bateria... Da segunda temporada. Da segunda bateria de comemorações que é suposto ter uma coisa de dois anos. Eles é que quiserem. 50 vezes 2 é o símbolo desta coisa. Portanto, tem que haver o 25 de novembro e o que o presidente da Assembleia da República fez para mim é incompreensível e vai contra o famoso vídeo dele em que ele insulta todos os comunistas que vêem à frente a dizer que a liberdade dos portugueses deviam a Mária Soares e a Salgado de Zanha. Não percebo o que é que lhe passou pela cabeça. Acho que não faz sentido com o espírito do 50 vezes 2. Acho mais importante talvez até que o Salgado de Zanha acho que era importante e extraordinariamente unificador em Portugal porque acho que a figura mais consensual da democracia portuguesa é provavelmente o Ramalho Enes e portanto acho que era importante homenagear o Grupo dos Nove. A pessoa com ideias mais à esquerda que teve mais poder em Portugal e que é das pessoas mais respeitadas internacionalmente como intelectual e como figura de Estado que é o Mel Antunes podia entrar aí também e isso inclui a esquerda também. Não me faz sentido que não se celebre dessa maneira. Acho que a Câmara de Lisboa faz muito bem enquanto centro de poder alternativo digamos fazer uma história de Portugal mais unificadora do que um derby direita esquerda como o José Pedro está a dizer e tenho pena que se tenha que se tenha entrado por aí mas entra-se entra-se sempre entra-se sempre infelizmente acho que havia outras coisas eu gostava que o regime o regime que nasce do 25 de Abril fosse mais unificador do que é infelizmente há pelo menos e não será nesta celebração dos 50 anos provavelmente vamos ter um país mais feliz há pelo menos 25 deputados no nosso Parlamento que não se mostram particularmente satisfeitos com sermos uma democracia liberal e isso incomoda-me. Queria acrescentar mais alguma coisa? Não era só dizer que eu acho que isto tudo reside numa questão cultural de complexos enquanto eles não forem ultrapassados nós vamos andar sempre disto e é um um sinal de atraso não são ultrapassados como estão a ser revivados nós temos saldosistas no Parlamento hoje em dia não havia um partido abertamente saldosista no Parlamento talvez o PP seja um bocadinho mas o CDS original não era o nosso propósito o CDS original não era com certeza mas o PP havia facções mas acho que não tiveram o que falar no Parlamento Ora bem vamos então ao nosso último tema e se calhar vamos deixar o Pedro Mundo Santos daqui a umas semanas a ver o Pedro Pedro Mundo Santos não interessa nada avaliar a performance aquilo para já não é comentário político e as televisões têm a começar a ter maneiras e não chamam é que imagina eu ia criticar o fato de ter feito um espaço de comentário a seguir ao espaço para comentar o espaço de comentário e acho que aconteceu isso não foi? pois exato eu vi eu gostava que tivesse vi não, não vi porque eu não ouvi ainda bem que não íamos falar e estamos a falar eu só achei cómico que se fez uma entrevista ao ministro não é? entrevista claro aquilo foi uma entrevista ao ministro e todas as semanas está a entrevista não chamem comentário e aquilo não é comentário precisava era do vosso primeiro comentário ao que aconteceu no sábado a um ataque diria sem precedentes do Hamas em Israel já isto passaram poucos dias e já temos centenas e centenas de mortos Israel disse que iria responder e já está a responder e que ele ou até que estamos perante uma guerra vou começar com a Maria houve já várias eu depois vou aqui acrescentando alguns dados houve já várias manifestações pró-Israel e pró-Palestina houve? para Israel? estou a dizer à volta do mundo em Porto houve uma devo dizer Maria sendo tudo um partido que esteve presente numa manifestação pró-Palestina achas que faz sentido estarmos neste momento a falar de um dinómio Palestina e Israel não é um pouco redutor depois de termos visto e de estarmos a ver as imagens de sábado domingo segunda terça quarta é assim isto é é um dos assuntos mais sensíveis em que em que se pode tocar especialmente nesta altura e todos temos uma opinião mas nenhum de nós sabe exatamente o que é viver lá e nenhum de nós tem uma situação pragmática rápida e fácil para o problema que se vive naquela região eu acho que faz sentido falar-se do binómio na medida em que há um contexto histórico agora nunca me verão a apoiar a chacina de civis a morte o rapto e a violação de mulheres a decapitação de bebés que para mim deve ser das coisas mais odiosas que se pode fazer no mundo não consigo imaginar a ação pior e isso nunca nunca defenderei e quero que isso fique bem claro que não apoio nem defendo os métodos os ataques do Hamas e o Hamas? o Hamas como grupo radical não defendo e nem eu nem eu nem provavelmente grande parte dos palestinianos que não votam desde 2006 sim porque eles estão no poder não é? eles estão no poder desde 2006 na faixa de Gaza e não há eleições desde então e sei que não me vou alongar muito no contexto histórico porque sei que vais lá tu não é? portanto também não me vou não me vou alongar por aí depois podes dizer que eu sou um ao dravão não mas há uma tensão crescente há muito tempo e toda a gente sabe disto o mundo todo tem assistido ao que tem levado a que este momento aconteça e assim é lógico que ou é lógico ou é previsível talvez não seja lógico mas pode ser mas é previsível que quando suprime pessoas da forma como vive a população da faixa de Gaza a faixa de Gaza são 3 Lisboas e meia tem mais 2 milhões de habitantes e metade são bebês metade são crianças 1 milhão são crianças 59 vivem na pobreza 63% 59% na pobreza 53% sem garantia de comida 90% sem acesso a água potável e 70% dos jovens sem trabalho e eu 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 acho que é expectável que uma população que vive assim que vive presa que é uma prisão ao ar livre não é? os próprios ex-militares do israelitas se referem a Gaza como a prisão ao ar livre a maior prisão ao ar livre eu não me espanto é que as pessoas se radicalizem a um ponto muito extremo porque são umas condições de vida absolutamente miseráveis é um regime de apartheid surreal e que e que não até hoje não consigo perceber como é que se permite que isto aconteça desta forma portanto não me espanta que esta população se radicalize desta forma agora o que me espanta é que não é que durante tantos anos não haja ou seja está toda a gente as coisas acontecem Israel atacou a Palestina a Palestina atacou a Israel e vai-se sempre deixando andar isto até a um ponto que culminou numa barbárie brutal em Israel o que aconteceu no sábado é perturbador mesmo entraram pelo mar pela terra e eu não acho que esteja muito longe de de atitudes que o Daesh teve nos seus tempos áureos aliás acho que esteja não está que teve e continua a ter os métodos são semelhantes continua a ter continua a ter não está em ordem não se fala mas já estão agora achei que o Trump tinha acabado com o Estado Islâmico foi foi ao mesmo tempo que fez a paz na Israel e na Palestina o Hamas o Hamas não representa todo o povo palestiniano e isso é um facto e e acho que deve ser avincado é um facto bastante difícil de comprovar mas ok mas é uma intuição pá houve-as entrevistas de de palestinianos do da autoridade palestiniana não do Hamas sim essas manifestações que tu tens ouvido em Sidney em Londres em Nova Iorque de pessoas apelarem aos extremos judeus mas eu não estou a defender isso são pessoas com bandeiras da Palestina palestinianos mas o aproveitamento mas o aproveitamento político é uma coisa que acontece sempre eu sei que tu não estás a defender o que eu estou a dizer é se fores por pessoas palestinianas que dizem coisas apanhas umas a dizer que não senhor isto não nos representa mas desculpa lá tu vais-me dizer que todas as pessoas estavam em Sidney eram palestinianas não e todas estavam em Nova Iorque eram palestinianas e todas estavam não a dizer palestinianas muitas sofrem dessa doença infantil do comunismo e são brancas e pronto e gostam de fazer esta fingem que estão lá e que deviam estar lá e que se fossem guerreiros da Palestina estariam na primeira antes passar aqui para é para concluir os pró-israelitas assim outra coisa que eu acho que deve ser também referida é o papel que Israel teve na criação do próprio Hamas Israel apoiou e estava muito contente com a criação do Hamas na medida em que o seu objetivo era dividir e conquistar os territórios palestinianos há e generais que dizem mesmo isso mais a parte do Irã não é? sim mas e funciona a estratégia funciona e a estratégia pronto mas a estratégia foi uma estratégia que entretanto e acho que tive a ver uma entrevista e acho que houve vários ah está documentado vários israelitas e várias pessoas que estiveram envolvidas nesta 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 altura da da fomentação do Hamas que diziam estamos a criar um monstro ainda podemos estar a criar um monstro isto ainda se vai virar contra nós e efetivamente virou e como é lógico quando se financia uma organização tão extremista e tão radical como o Hamas é lógico que isto se vai virar contra e esta forma utilitária esta política utilitária das milícias agora dão-nos jeito e portanto vamos pôr aqui dinheiro ups agora estão-nos a matar acho bastante hipócrita e funciona tão bem qual que é exato e funciona sempre bem com todos é de resto uma fórmula que está a comprovar o seu sucesso está a comprovar não percebo sequer porque é que porque é que tentamos outra a União Soviética teve imenso sucesso com isso a apoiar muito bem estamos a chegar aos 50 minutos portanto vamos acelerar um bocadinho Joné tu criticaste aqui o sentimentalismo de alguma esquerda tu sendo um grande fã dos Estados Unidos dudo-se que também tenhas alguns sentimentos por Israel achas que o primeiro-ministro israelita é a pessoa indicada para conduzir este conflito a bom porto tendo em conta todos os casos de corrupção que ele está a fazer ao sistema judicial enfim minimamente chalupa acho que o primeiro-ministro israelita é um monstro também sim eu ia chegar aí mas não me deram tempo obrigada por acho que o primeiro-ministro israelita e principalmente os partidos nos quais ele cada vez mais se apoia ao longo dos últimos anos são partidos selvagens que promovem um etno Estado israelita em que há leis para judeus e leis para outras pessoas em que há cidadãos de primeira e de segunda em que há no fundo aquela gente está para pôr uma teocracia está para pôr que que se viva o Estado imponha um modo de vida de acordo com a religião a um nível de radicalismo com muito pouco precedente e esse foi era um dos perigos de criar o conceito de um Estado judeu uma das vantagens é que os judeus seriam a maioria num Estado pela primeira vez em muito tempo e que portanto estariam protegidos de ser perseguidos enquanto minoria étnica a desvantagem é que se calhar se compreende com os judeus como com qualquer minoria que qualquer maioria é repressiva contra minorias faz parte e por isso é que existem democracias liberais e freios e contrapesos para conseguir que ele está a tentar destruir na justiça por exemplo para evitar que as minorias sejam discriminadas agora eu tenho uma posição sobre Israel que é a seguinte acho que os milhares de judeus que fugiram da Europa no pós-primeira guerra mundial e até antes mas principalmente no pós-primeira guerra mundial porque finalmente viram que não era um país muçulmano a controlar aquele território que podiam voltar a viver lá quando era um protetorado britânico não têm culpa de terem sido muitos e do antissemitismo europeu os ter levado para lá não têm culpa depois que as Nações Unidas tenham criado ali um Estado a ideia de um Estado judeu depois não tendo culpa não têm culpa também que todos os países árabes tenham declarado guerra a Israel imediatamente após a sua fundação que tenha forçado a que todos os judeus que viviam nesses países árabes tenham fugido para Israel o que hoje em dia acompanha a maioria da população de Israel são descendentes dessas pessoas que vinham de outros países árabes ou seja eu acho que Israel não tem culpa e os palestinianos também não isto é eu gosto de pôr a culpa onde ela deve estar que é nos Estados Árabes que num favor nacionalista e religioso a partir do momento em que Israel foi formada criaram-lhe constantemente um cerco e quando tu estás cercado durante anos sem fim com a gente a propor a tua destruição a normal que te radicalizes isto é verdade para os palestinianos e é verdade para os israelitas infelizmente é sempre por intervenção externa dos Estados Árabes que a coisa piora porque Israel é criada num consenso internacional que podemos gostar ou não mas foi o que foi Israel expande-se a primeira vez porque é invadida expande-se a segunda vez em 67 porque é invadida expande-se a terceira vez no Yom Kippur porque é invadida depois até tem a boa vontade de devolver um bocado de território e fazer os acordos de Campo David e os radicais judeus também são quem acaba por destruir esses acordos portanto esta radicalização parece-me normal e justificar a violência seja do Estado de Israel seja do Hamas seja da Fatah que também houve alguma ou a corrupção da Fatah nestes radicalismos não me faz grande sentido ou seja é normal que seja radicalizado até assim até aqui haver um ataque terrorista em que há um grupo terrorista a fazê-lo ligado a uma causa a fazer uma manifestação a defender essa causa no dia seguinte parece-me desumano muito bem José Pedro Silva aqui ficas um bocadinho a perder neste tema mas perguntar-te se este ataque é péssimo sinal entre aspas para a guerra na Ucrânia para a guerra na Ucrânia o homem é que ia fazer notas e notas e notas eu já sei que querias falar de outra coisa mas eu escolho sempre perguntas difíceis vocês respondam eu não quero mas vamos mesmo ter que acelerar não queria fazer isto mas tem que ser mas fala do que quiseres só tinha esta pergunta para te fazer pronto mas está ótimo a ligação com o que é que não querias repara repara eu gostava muito falar da questão sobretudo agora que não tenho tempo mas a questão da Israel na Palestina não me parece discussão que se possa ter é uma discussão das mais interessantes que há eu lembro-me desde sempre e desde sempre houve apenas uma fase razoável que foi a fase em que estivemos em Israel à frente de Israel Isaac Rabin e Arafat na Palestina portanto estamos a falar de um período portanto é uma discussão muito interessante filosófica ao mais altura e deve ser feita pelas pessoas com todo o crescimento de calo e tudo isso o que eu acho mais interessante de se discutir neste caso para mim foi sem dúvida alguma a quantidade de pessoas que às primeiras horas ainda com pouca informação e sobretudo pouca informação fidedigna começam imediatamente a lavar as suas sentenças há pessoas muito estúpidas e os bucos são particularmente mais rápidos que qualquer outra pessoa retirar logo conclusões ainda nem abri o buco retirar logo conclusões e eu acho que o que me até a dizer neste caso é que pela primeira vez um acontecimento me levou de facto acho que há um antes e depois daquilo que eu assisti porque soltou passar alguns limites enquanto nós que estivermos sempre a conversar a falar sobre o 25 de abril e liberdade e tudo isso e eu aceitar ao ser condescendente com pessoas que ativamente defendem ataques terroristas e que bárbaros quer dizer porque eu acho até nos ataques terroristas há ataques terroristas e ataques terroristas aquilo a que assistimos foi uma barbaridade completa e rara quando eu encontro pessoas a justificar isto com a resistência de um povo para mim a minha opinião a Palestina tem direito a resistir não tem a direita de virular para mim o ultrapassa todos os limites e acho que quando nós e bem andamos com o não passarão para a extrema direita temos que fazer um não passarão para estes porque há aqui um risco há uma ameaça iminente a partir do momento em que nós para justificar causas começamos a admitir estes atos bárbaros e enquanto não aceitarmos que isso é um combate que também se tem que ter igualmente como se está contra a extrema direita que está a invadir a Europa enquanto não percebermos também se tem que ter uma atenção e fazer uma resistência a esta onda que é absolutamente irresponsável mas tu não achas que isto é mais parecido desculpa Zó é mais parecido com os maluquinhos que havia no CDS sendo as cúpulas mais controladas do que comparável com a extrema direita portuguesa ou seja tu estás a dizer deve-se fazer o mesmo combate a X e a Y estou a perceber o que estás a dizer não achas que isto é mais parecido com aqueles maluquinhos saudistas fascistas que havia dentro do CDS não acho não acho ou seja porque estas pessoas não mandam nos partidos pois não sei se não mandam a questão é essa porque como eu sempre defendi já aqui falámos sobre isso várias vezes como eu sempre defendi que existe uma extrema esquerda radical em Portugal está é camuflada é o lobo em pele de cordeiro como isso existe há quem manda há quem está à frente de pessoas que dissessem que o CDS era extrema direita e eu não, não é porque era o lobo em pele de cordeiro e não sei o quê não, não é tu tinhas fações aqui a questão é que eu acho que se tem que fazer um combate porque eu digo uma coisa eu não consigo ter a discussão acho que é interessantíssima mesmo não sou qualificado para a ter mas gosto muito de ouvir e de assistir mas eu acho que na sequência destes atos bárbaros eu não vou ter discussões sobre sobre a política e sobre o conflito do Médio Oriente não vou porque parece para já estou sobre a ação não é ou seja é o terror a funcionar para nós termos por isso qualquer pessoa que diga a história do mês a história do ah mas não é este o momento este momento só é para uma coisa que é condenar incondicionalmente todas estas coisas não vamos agora estar a dizer a perceber o que é eu espero genuinamente que na retaliação de Israel sejam respeitadas todas as leis internacionais já não foram mas é sempre muito difícil é praticamente impossível não vamos ter agora eu acho que vamos ter que voltar vamos ter que voltar a este tema sim mas não vamos embora sem mandar as pessoas a um sítio vai mas é para muito bem passamos de conflitos e de orçamentos do Estado para sugestões culturais porque também queremos ter aqui alguma leveza nesta reta final do dia de reflexão Maria Escaja tens o teu mandário prontíssimo tenho então diz lá quero mandar as pessoas primeiro a um concerto sim de dois artistas com quem eu trabalho invariavelmente não é? mas foi um concerto que eu vi na segunda-feira e que gostei mesmo 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 muito e é super diferente e super criativo e super original foi adorei mesmo que é o concerto do Rogério Charras com o José Fialgo Gouveia e é um concerto e é também uma história contada é muito giro gostei muito vale mesmo a pena eles vão estar eu devia ter tirado as datas antes não era? eles vão estar em vários sítios no Porto dia 22 de Outubro em Évora dia 17 de Novembro em Badajoz Sabogal Correia em 4 de Novembro e em Tábua Algúrs na próxima ah é amanhã não é depois de amanhã sexta-feira nós depois partemos nas redes sociais esta sexta-feira quando diz depois de amanhã textos é que hoje é quarta-feira que estamos a gravar quarta-feira isto vai ser hoje à tarde não é? certo há quem vai a ver sexta-sábado depois é verdade esta quarta não é sábado dia 14 desculpem pronto é isso entretanto o eminente regressa a Lisboa e é grátis no terreiro do passo portanto é grátis é portanto aconselho as pessoas a irem ao eminente vai ver Pongo vai ver Dino Santiago vai ver Zé Pelo Silva é que paga para ser grátis queria não sei dizer moedas acho que não a Maria Escaja sim sou eu nada a última coisa que eu quero recomendar agora oferecia espetáculo a única coisa que eu queria a última coisa que eu queria recomendar são os concertos do Jorge Palma do lançamento do disco Vida que saiu este ano hoje ontem e hoje Casa da Música hoje quarta-feira dia do 11 e na próxima semana dia 19 e dia 20 no Tivoli em Lisboa Zé Pelo Silva pela primeira vez aqui no My Geek vais mandar as pessoas ontem espero que tenhas sugestões qualificadíssimas tem bastante até olha uma descobri ontem porque estava a ver a fotografia do do primeiro-ministro a assinar a simular que estava a assinar o orçamento de Estado no seu palacete de São Bento e tem lá a Paula Rê exatamente mas aqui faz parte eu fui a descobrir que eu não sabia e aqui completamente estúpido coleção do palacete de São Bento não 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 a coleção é a coleção de Manuel Brito mas há uma um evento que se faz no palacete de São Bento desde 2017 que é a arte em São Bento e que todos os anos põe uma coleção diferente neste ano e começou agora no 5 de Outubro está a coleção de Manuel Brito enfim um homem ligado às artes e à curadoria delas com a galeria 111 portanto muito famoso já morreu está agora a coleção está com a viúva e com o seu filho e eu descobri isso tudo com o meu vídeo ali um quadro da Paula Rê atrás mas já achei achei curioso o primeiro-ministro de um país com uma dívida gigante em que está a extravar o seu povo tem de facto uma dívida gigante para pagar mas com um quadro ali atrás eu digo assim mas como é que é estão a comprar quadros e descobri isto a arte em São Bento pode-se visitar primeiro domingo de cada mês eu penso que é o primeiro vai vou, vou por acaso vou obviamente a coleção é lindíssima portanto vou ao palacete de São Bento e se estiver lá António Costa bora todos vamos todos convidamos todos a virem estamos juntos sim, vamos todos juntos por acaso podíamos combinar com o próprio António Costa vamos mandar o desafio não era 9 por 4 não era com António Costa não, mas é gita lá é gita lá diz lá a última sugestão podíamos ir roubar ir roubar um quadro depois não quero não quero não quero não quero ultrapassar nem um pouco mais ou menos o João Ney porque isto são contas do Rosário dele mas eu vou vou mandar as pessoas ao Rémy por uma razão muito simples porque eu sou aquele que não via Rémy que não assistia Rémy e portanto sinto nessa capacidade de fazer esta recomendação porque, quer dizer vi há muitos anos já era ligado ao Bolain com amigos nunca joguei mas ia ver muitos jogos mas isto já foi há 500 anos foi na altura dos descobrimentos mas agora com esta com esta com esta com esta prestação da seleção portuguesa o Rémy percebeu-se que e era um conselho que eu daria ao Governo já que estamos em matéria de orçamento de Estado e que vocês defendem imenso que vão 20 milhões para a RTP acho que o Portugal deve fazer um investimento grande no Rémy nós só dissemos que não condenávamos sem saber o que é que estava eu condeno sem saber sem dúvida depois podemos falar como é que o dinheiro é aplicado e acho que o Rémy deve ser um investimento óbvio de pôr as crianças se poderem amanhã ainda não sei se vou conseguir ou não amanhã quinta-feira amanhã quinta-feira dia 12 o Presidente da República vai receber a seleção de Rémy e podiam ir lá dar uma forcinha porque de facto as pessoas acho que têm pouca noção Portugal subiu para 13º lugar do ranking mundial de Rémy que é uma loucura e no europeu é 7º melhor da Europa há 6 nações que dominam o Rémy europeu portanto ficar em 7º e se tivéssemos ganhar a Geórgia ainda mais claro seria isso que neste momento nos posicionámos como melhor seleção fora da elite o Rémy infelizmente é algo fechado há um bocadinho como o conceito da Superliga mas podemos estar a caminho do torneio das 6 nações não é? não podemos não existe isso não há qualificação possível para o torneio das 6 nações a um torneio fechado antigamente eram 5 e antes até eram 4 a Itália foi incluída depois mas não podemos infelizmente mas era bom que o Rémy também se abrisse dessa maneira e é bom que as pessoas vejam pratiquem porque não só porque é muito divertido e eu acho que dá os valores certos apesar de achar que podiam usar o capacete mais vezes acho aquilo um bocadinho perigoso mas também porque as pessoas têm pouca noção que isto é o terceiro maior evento de desporto do mundo e a marca Portugal afirmou-se mais aqui do que em qualquer outro desporto praticamente até agora depois também estou a ler a compilização de crónicas do Miguel José Fosquerdoso a causa das coisas e estou a adorar e portanto achei que também podia dizer às pessoas descobri numa livraria comprei uma coisa velha e estou a ler e estou a gostar portanto se quiserem ler Muito bem eu vou mandar as pessoas é sempre assim mas aos filmes esta quinta-feira estreia o filme Pátria do Bruno Gascón eu devo confessar que não gostei muito do filme mas recomendo às pessoas que vão ver até porque é sobre uma distopia realista de extremos eu não sei bem se é de extrema esquerda ou de extrema direita mas que envolve muita violência e o realizador acredita que estes filmes são necessários eu não gostei assim tanto do filme mas pronto e por isso é que recomendas é uma forma que estranha a forma de recomendar eu sou contrário eu sou contrário às pessoas que escrevem que o filme é horrível e depois fazem com que as pessoas não vão ver não eu acho que as pessoas devem ir ver e depois decidir pelas suas próprias cabeças se o filme é bom é eu sou um bocadinho aliás é verde mas não usa muito verde bom está feito o nosso primeiro dia de reflexão da nova temporada aqui no MyGig nós voltamos na próxima quarta-feira às 18 horas ouçam-nos em todas as plataformas e até para a semana adeus 1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão